Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Aurici e você está no canal No Contra Fluxo. Antes de mais nada, um feliz ano novo para todos vocês do fundo do meu coração. Este é o primeiro vídeo do ano e eu escolhi a dedo este vídeo, o assunto deste vídeo. Hoje eu vou falar de um cientista, de uma pessoa muito especial, de Emile Coet. Alguém aqui conhece Emile Coet? Pois bem, o método de autossugestão do Emile Coet foi o primeiro método que me influenciou muito por toda a minha vida. Aliás, este método é a base de tudo o que a gente vem aprendendo hoje. Foi por aí que muita coisa começou. E vocês verão ao longo deste vídeo que tudo o que eu falarei aqui tem muito a ver. É a base dos estudos de muitos cientistas, tal como o Joy Dispensa, por exemplo. Então, fique até o final deste vídeo. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um assunto simples de compreender e vocês verão que tudo o que eu direi aqui é muito real. Tá bom? Vamos ao vídeo. O método Coet é esse famoso método de autossugestão que consiste em repetir frases positivas para si mesmo, para que elas se tornem realidade. Sendo que este método foi muitas vezes ridicularizado. Sim. Porque ele deixava dúvidas sobre os seus resultados. Só que este mesmo método que foi ridicularizado no começo do século XX está, no entanto, na origem de grandes correntes de pensamento dessa nova era do pensamento científico. Mas quem foi Emile Coet? Emile Coet, que viveu entre os anos 1857 e 1926, ele era formado em farmácia e ele atendia a sua clientela em Troyes, na França. O farmacêutico teria adquirido o hábito de acrescentar palavras de incentivo aos remédios que ele vendia. E ele teria notado que os pacientes que ele facilmente conseguia convencer com as suas palavras de incentivo, que eram palavras certas, destinadas a contribuir com a eficácia dos tratamentos, segundo a necessidade de cada cliente, esses pacientes obtinham resultados positivos no tratamento rapidamente. E gradualmente ele descobriu o que hoje nós chamamos de efeito placebo. Os primeiros anos de experiência fizeram com que o Emile Coet se tornasse mais consciente da eficácia da sugestão e da ação determinante da imaginação no processo de cura. Ao mesmo tempo, ele tomou conhecimento do trabalho da escola de Nancy, onde ele encontrou a confirmação dos princípios que ele pressentia, que ele acreditava e experimentava em seus clientes. A escola de Nancy, naquela época, ela se diferenciava das outras escolas, por conta de suas concepções relativas à hipnose. E isso foi muito importante para o Emile Coet. Em 1901, ele foi para Nancy para aprofundar seus conhecimentos e assistir palestras na faculdade de medicina. Mas em que consiste o método Coet exatamente? Como eu já disse ainda há pouco, o Emile Coet era farmacêutico. E ele tinha o hábito de escrever e dizer palavras de incentivo a seus clientes quando ele lhes vendia remédios. Uma das frases que ele ensinava seus clientes a repetir era a seguinte, você vai ver, isso vai te fazer muito bem e isso é só o começo. E ele pedia para os clientes repetir isso, só que, claro, na primeira pessoa, eu vou ver, isso vai me fazer muito bem e isso é só o começo. Ele percebeu que, quanto mais os clientes repetiu essas frases, melhor eles ficavam. E como eu já disse, foi aqui que ele acabara de descobrir o efeito placebo. Com o avanço da neurociência, e em particular com o conhecimento sobre a neuropraticidade do nosso cérebro, atualmente nós entendemos por que o método Coet funciona. Sim, hoje nós sabemos que quanto mais nós pensamos em algo, mais nós fortalecemos as conexões neurais para continuar pensando nesse algo. Steve Masson, um neurocientista especializado em neuroeducação, explica que o cérebro é como uma floresta. Se você percorrer a mesma direção várias vezes, um caminho será criado aos poucos dentro da floresta. É o que nós chamamos de neuropraticidade. Sim. Vamos ao resumo do método do Emílio Coet. Priorize mais a autossugestão consciente do que o pensamento positivo. Sim. O método é simples, prático, fácil de implementar e gratuito. As possibilidades de autossugestão são ilimitadas. Como vocês já sabem, o nosso subconsciente está na origem de nossos estados físico e mental. E é através da nossa imaginação que nós podemos nos comunicar com o nosso subconsciente. Sabendo que as nossas imagens e as nossas representações negativas têm efeitos sorrateiros e devastadores em nós. Mas, no entanto, nós temos esta liberdade e esta capacidade de imaginar o que é possível fazer e fazer o que é melhor para nós. Na verdade, segundo Coet, é uma questão de imaginação e não de força de vontade. Que é bem ao contrário daquele velho ditado que nos ensinaram, que dizia, quando você quer, você pode. Pois é, não é uma questão de força de vontade. Por exemplo, a pessoa que sofre de insônia, ela quer dormir. Assim como o alcoólatra quer sair do seu estado de alcoolismo. Só que essa vontade não basta. Pois não se trata de querer se curar. Mas de se imaginar curado. Sim. Para ilustrar seus postulados básicos, o Emílio Coet citava frequentemente o texto de Blaise Pascalha sobre a vertigem e a vontade. Não sei se vocês conhecem esse texto. Este texto diz o seguinte. Cada um de nós é capaz de andar sobre uma prancha de 10 metros de comprimento e 25 centímetros de largura, se esta prancha estiver colocada no chão. Agora, suponha que esta mesma prancha seja colocada entre duas torres de uma catedral. Poucas pessoas estarão prontas para tentar andar sobre essa prancha. Não é mesmo? Apesar de todos os esforços de vontade possíveis, a queda é quase que inevitável. No primeiro caso, a imaginação nos diz que a travessia é fácil. No primeiro caso, quando a prancha está no chão, a nossa imaginação nos diz que a travessia é fácil. E no segundo caso, a nossa imaginação nos diz que a gente vai cair. Nós imaginamos a queda antes mesmo de tentar. Lembrando que o carpinteiro que construiu a prancha e a colocou lá entre as duas torres da catedral, certamente ele imaginou que ele podia fazer isso. E ele o fez. O método do Emílio Coet tinha dois postulados básicos que são Qualquer pensamento que temos em mente torna-se realidade, dentro do limite do razoável. Qualquer pensamento que ocupa nossa mente torna-se verdadeiro para nós e tende a se transformar em ato. O segundo postulado dizia o seguinte Ao contrário do que nos ensinaram, não é a nossa vontade que nos faz agir, mas sim a nossa imaginação, o nosso subconsciente. Se muitas vezes nós fazemos o que queremos, é porque nós pensamos ao mesmo tempo que nós podemos fazer isso. O método do Emílio Coet também tinha cinco leis que são A primeira, um pensamento, bom ou ruim, que temos em mente, é realidade para nós e tem tendência a se tornar realidade. Lembra da história da prancha que eu acabei de contar? A imagem da queda? A segunda lei é a seguinte A primeira faculdade do homem é a imaginação A terceira lei Quando há uma luta entre a imaginação e a vontade, é sempre a imaginação que vence, sem exceção. A quarta lei Quando a vontade e a imaginação estão em harmonia, elas fazem mais do que se acrescentar, elas se multiplicam. E a quinta e última lei Diz o seguinte A imaginação pode ser conduzida Vamos recordar aqui a definição de autossugestão proposta por Emílio Coet Para ele, a autossugestão é implantar uma ideia em si mesmo, por si mesmo. Com o domínio do método Coet e da autossugestão consciente E com o conhecimento das propostas de Emílio Coet para o desenvolvimento do autodomínio Através da autossugestão consciente e positiva Porque você pode também se autossugestionar de forma negativa Hoje nós sabemos que existem três formas de implantar uma ideia em si mesmo De se autossugestionar A forma número um É que nós podemos implementar uma ideia através de palavras Ou seja, a autossugestão através de palavras A forma número dois É que nós podemos implementar uma ideia através de imagens Ou seja, a autossugestão através de imagens Através da visualização E a forma número três É que nós podemos implantar uma ideia através do corpo A autossugestão pelo corpo E é o que nós veremos e aprenderemos na parte dois deste vídeo Não deixem de assisti-lo, tá bom? Até o próximo vídeo